São Maria Amigas, eu vim apresentar para vocês o estado das obras no prédio que vai abrigar o nosso projeto educacional Frei Galvão. Nós estamos no estado intermediário das obras, começamos, mas não está longe de concluir. Nós temos um trago curto e contamos com a ajuda de vocês, principalmente, comprando a nossa rica. O link vai estar aqui em baixo, está aqui em baixo. Nós estamos no segundo andar, aqui vai ser a área administrativa e a educação infantil. Lembrando que nós vamos ter vagas do cursário até o ensino médio. Estamos no quarto andar. Esse andar abrigará, futuramente, o Fundamental 2 e o Ensino Médio, um laboratório novo. Esse é o nosso quinto andar. Nós temos uma bela vista sobre a região. Aqui nós temos a biblioteca, refeitório e o pátiozinho de recriação. No futuro, nós temos uma quadra que vai ser instalada lá em cima.